Carro Mendez de volta a Pomerode porque eu tô no Brick Motos e Veículos, quero uma moto de qualidade, então vem pra Pomerode, vem pra Brick Motos e Veículos, pra quem vem de Jaraguá do Sul, é a primeira loja da cidade, bem na entrada do lado direito, não tem como errar, porque Brick Motos e Veículos em Pomerode tem as mais incríveis motocicletas e automóveis de procedência garantida pra você, olha só a primeira super oferta, eu tenho pra você, aqui no Brick Motos e Veículos, loja de Pomerode, esta Honda CBR 650F, o ano dela 2017. Esta com apenas 3.700 km rodados, vem com ABS, rodas de liga leve, mais partida elétrica por 36.900, apenas 36.900, agora olha só esta Suzuki, é uma DL 650F Strong, o ano dela 2015, com rodas de liga leve, partida elétrica, mais fregos ABS por 29.500, apenas 29.500, mais uma super oferta, BMW S1000R, esta é 2016, vem com ABS, rodas de liga leve, Kit Shift, controle de tração, com apenas 7.800 km rodados, por 50.900, apenas 50.900, agora olha só esta Harley Davidson, é uma XL 1200, é uma Fort Gate, o ano dela 2016, com ABS, alarme, apenas 2.600 km rodados, por 42.900, apenas 42.900, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas, do Brick Motos e Veículos, loja de Pomerode, mais uma super oferta, Yamaha MT-09, esta é uma Tracer, o ano dela 2017, com apenas 5.600 km rodados, é com frego a disco, mais rodas de liga leve, por 44.900, apenas 44.900, no Brick Motos e Veículos, loja de Pomerode, além das mais incríveis motocicletas, você encontra também, uma ótima variedade, de automóveis, com procedência garantida, olha só a primeira super oferta, Citroën C3, este é um .5 ao flex, é um tendência 2015, por 39.800, apenas 39.800, agora olha só este Renault Sandero, este é um Step Away, 1.6 2016, com apenas 15.700 km rodados, isto mesmo, só 15.700 km rodados, por 49.800, apenas 49.800, no Brick Motos e Veículos, loja de Pomerode, além das mais incríveis motocicletas, motocicletas, dos melhores automóveis, você encontra também, uma completa boutique, com tudo aquilo que o amigo motociclista quer, e procura, vale a pena, nesta semana em promoção, o capacete, isto mesmo, Semana do Capacete, no Brick Motos e Veículos, loja de Pomerode, com capacete AGVK3, por apenas 999 regais, só 999 regais, não dá para perder, Semana do Capacete, Capacete, capacete AGVK3, por apenas 999 regais, é só na boutique, do Brick Motos e Veículos, loja de Pomerode, afinal de contas, as melhores ofertas, estão aqui! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti